Chegando agora no prédio da procuradoria do município, onde antes funcionava a promotoria, agora passa a funcionar. Agora também passa a funcionar a procuradoria do município de Caxias. A gente tem que bater o palco de lá. A gente tem que bater o palco de lá. A gente tem que bater o palco de lá. A gente tem que bater o palco de lá. Deixa eu passar um pouquinho com a questão. Estou passando o dia aqui. Estudei a manhã. Aqui eu vou te dar o nosso próprio bolso. Vou terminar o próximo ano.